. . . . . . . . Seja vindo para o povo Supreme, não a primeira vez que nosöramos... ... Jesus estava fazendo congelamento de Jesus, Senhor Jesus estava na casa. Aqui foi Jesus. O Senhor Jesus está com a partida e sentada. Amém! É isso aí. Pelo amor de Deus. É isso aí. Elas são os dois juntos. Ela tem que falar sobre o irmão. Foi ali que eu sabia que era o Senhor Jesus, e quando lhe disse o Senhor Jesus, Mas eu estava falando, e nós vamos lá! Eu nem os sábados nos daria de Deus. E aí, o que é isso? Há e não vaiiar a galera aезде, e essa a gente olhar a facetteria. É ap ele at schw ampla na minha filha,96as a gente fará Mas o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém 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 Agá Amém 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 Somal Amém Amém. 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 Obrigado.